O mistério de rio, com a transparência do mar Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água, com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando o beijo a tarde cair, que ela dança Talvez ela saiba de pó, tudo que eu preciso sentir Pega a preciosa dor, ela só precisa existir Para me condenar Ela une o mar, com o seu olhar Ela só precisa existir, para me condenar Ela une o mar